Eu sou Walter Lopes e esse é o meu canal Romanos, capítulo 7, versículo 19 Obrigado Davi Alguém pode fazer isso no Instagram para mim, por favor? No Instagram não, no Facebook Vamos ler o texto Vamos embora Esse texto é um texto clássico Todo mundo já deve ter ouvido Mas eu queria dar um parecer diferente hoje Talvez nem tão diferente, mas A maneira como eu vejo, né? Beleza? Diz assim Porque eu não faço o bem que eu prefiro Mas o mal que eu não quero Esse eu faço Vou ler de novo, tá? Mateus 7, 19 Porque eu não faço o bem que eu prefiro Mas o mal que eu não quero Esse eu faço Vamos orar? Senhor Em nome de Jesus Que a tua graça Que o teu poder Que a tua misericórdia Esteja sobre nós Vem falar conosco Em nome de Cristo Jesus Amém Então O bem que eu quero Eu não faço O mal que eu não quero Isso eu acabo fazendo Cara Quem está dizendo isso Nada mais é do que Paulo Oi, Jane Bom dia O próprio Paulo Isso mostra A guerra e a luta Que acontece dentro dele Diária Constante Aí talvez alguém possa dizer Não, aqui comigo não acontece isso Então Você deve ser algum Algum ET Alguém que É fora da realidade Porque todos nós Nascemos Na origem do pecado Somos frutos Daquele pecado original E depois Viemos a conhecer Jesus Então temos a natureza Dessa Dessa matéria Então temos uma tendência Terrível, velho Em buscar A nossa satisfação Naquilo que não é legal Fala, Ricardinho Seja bem-vindo, irmão O bem que eu quero Eu não faço O mal que eu não quero Esse eu pratico Todo dia Paulo está inconformado Consigo mesmo Está inconformado Com quem ele é E essa inconformidade Ela não cessa É algo que Cara, continua O tempo todo Sabe Aqui dentro Deus, eu não posso ser assim Eu preciso lutar Contra quem eu sou Para ser parecido contigo Para entender Quem o Senhor é Para entender Quem eu sou Para trazer Cada vez mais forte Em mim A minha nova natureza Agora Isso, cara Principalmente a galera Que trabalha Com exercício físico Sabe o quanto O quanto dói Literalmente O exercício físico É quando O músculo Tem que romper Os tecidos É dolorido Não é algo É É agradável No começo Ô Irene Bom dia Rafael Bom dia Bom dia Toda essa galera Que está chegando aí É Cara Mas é um exercício Diário Aonde eu olho E digo Senhor É Eu preciso Deixar de ser Quem eu sou É É totalmente Oposto Ao comodismo É totalmente Oposto Ao pecado De estimação É totalmente Oposto Aquela história De que Ah não Eu sou assim mesmo Ah não É o meu temperamento Ah não É a minha maneira De ser Não Não É totalmente Oposto A isso É literalmente Entender quem eu sou E saber que eu preciso Ser transformado Ser liberto Liberto De mim Você precisa Dessa consciência Velho Você precisa Ter coragem Força Disponibilidade Disponibilidade Disposição Disciplina Pra olhar pra você E falar Não cara Eu não quero mais Isso pra mim É como Como alguém Que é viciado Seja em cigarro Seja Em qualquer outro Vício Cara Eu vou romper Com essa situação Eu não quero mais Viver isso O problema Cara É que a gente A gente A gente quer fazer isso Não Eu vou fazer isso Aos poucos Já viu alguém Tentando fazer isso Aos poucos Não consegue Não é É Não consegue Quando Paulo Diz isso aqui Nesse capítulo Dá uma Dá uma Dá uma Lida Em Romanos Você vai entender Como ele Como é Como é Que ele se sente Cara Não dá mais Não dá mais Só ficar É É Esperando Acontecer Eu preciso Tomar uma decisão Na minha vida Eu não posso Continuar mais Sendo o mesmo É louco Mas Eu vejo As atitudes Das pessoas E Eu sou pronto A condenar Fala Kelson Seja bem Vindo Irmão O grande Problema É que eu preciso Olhar no espelho E olhar e dizer Valtão Deixa de ser Sem vergonha Velho Toma vergonha Nessa cara Você precisa mudar Velho Essa situação Quem você é Esse pecado Você precisa Abandonar É difícil Pois é Quer moleza Senta no pudim Esse teu temperamento Não dá mais Essa história De ficar nervosinho E falar alto E falar besteira Não dá mais Essa história De ficar derrapando Derrapando na curva Sempre no mesmo lugar Não dá mais De falar demais De fazer de maneira Desacerbada Não dá mais Ser transformado Ser transformado Ser transformado Imagina velho Você encontrar Um executivo Brincando de carrinho Imagina você Andar na Paulista E ter um Um cara de terno Pá 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 Cuxando um carrinho É ridículo É ridículo É ridículo você É ridículo você Que se diz cristão A não sei quanto tempo Escravo das mesmas coisas De quando você se converteu Isso é ridículo Desculpa Eu preciso te dizer A realidade Às vezes a gente olha Para as pessoas E diz Pô Que ridículo Pois é Às vezes a gente A gente precisa Acordar Tomar um chacoalhão E dizer Ei Chega velho Chega De muitas vezes Em determinadas situações Se vitimizar Chega de se vitimizar Levanta Sacode a poeira E dá a volta por cima Ô Anderson Glória a Deus Pela tua vida Cara Tá sentindo sua falta Denise Bom dia Cara Não dá mais Você sabe Onde está Sua fragilidade E exatamente Aquilo que Paulo Tá dizendo aqui Cara O bem Que eu quero Eu não faço Mal que eu não quero Esse eu pratico Então assim Eu quero romper Com isso Você precisa romper Com aquilo que tem Te atrapalhado Para desenvolver Diante de Deus Não dá mais Para viver com isso Não dá mais Aquilo que tem sido Uma pedra de tropeço No teu relacionamento Com teu cônjuge Precisa acabar Vé Quando Hoje Aliás Devia ser ontem O que você está esperando É Me perdoa Eu não estou aqui Para dizer aquilo Que você quer ouvir Eu estou dizendo Para você Aquilo que precisa ser dito E vou Só te lembrar Eu também estou Tomando um soco No nariz Deus também Trata comigo O Valtão também Precisa mudar Todo dia Tem coisas Que eu preciso Abandonar Eu também Falo demais Eu também Sou ansioso Eu também Tomo Tomo Atitudes Que não precisava Tomar Quem me conhece Sabe muito bem Liliane Bom dia Bom dia Chegou aí Cola aí Que a bronca É para você Também Mas sabe Eu quero retomar Isso Cara Chega 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 de ficar chorando Chega de ficar Mendigando Chega de ficar Vitimizando Chega de ficar Nervosinho Chega de ficar Rodando em círculo Chega velho É hora de mudança É hora de sair De tomar um posicionamento E dizer Deus é o seguinte De hoje em diante O bagulho é outro Velho Eu preciso mudar Eu vou mudar Eu não estou sozinho O senhor está aqui Se o senhor vem com essa palavra Quando Deus vem com essa palavra Ele vem Porque ele está aqui para me ajudar Ele está dizendo Filho Vambora Está na hora de mudança Está na hora de sair Da sua zona de conforto Querido Você não está sozinho Você é forte Corajoso Vambora Levanta Levanta Né O bagulho é louco O processo é lento Vambora 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 O problema É que a gente Quer que Jesus Faça tudo E traga o bolinho Pronto Não, não é assim Não é assim As coisas Não acontecem assim Beleza Está entendido Está claro Não preciso Me alongar mais Eu acho que A postura É muito clara É muito sucinta O que Deus Tem para falar Com a gente Hoje É muito Claro Agora O que vem Pela frente É muito Maior A Bíblia diz Que os olhos Não viram Os ouvidos Não viram Aquilo que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam O preço É caro Ah, eu sei E como sei Mas agora Velho É a hora Da gente levantar Por ele E dar volta Por cima Passar Por cima De quem Nós somos E buscar Ser Quem ele é Cada vez Mais parecido Com ele